E aí galera do canal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar uma ótima oportunidade pra você que quer almoçar bom, comida brasileira, barata, aqui em Braga, é isso daí galera, aqui em Braga eu vou estar indicando pra vocês aqui o Grato Restaurante que a gente veio também através do Tio Michael, do canal Portugal Diário vocês que me seguem aqui no canal devem conhecer eles também a gente veio pela indicação deles e super recomendo, estou aqui em Braga e eu vou estar mostrando aqui pra vocês onde que fica esse restaurante, olha só tem vários estabelecimentos embaixo, salão cosmético ali negócio de costura aqui também, tem café aqui embaixo tem vários estabelecimentos e o Grato Restaurante galera, fica bem mesmo aqui tem essa praça aqui na frente, esse restaurante galera, fica aqui na Praça Paulo Vidal mais pra frente eu vou deixar ali o número do contato pra vocês e o endereço certinho, beleza? bom pessoal, aqui uma ótima oportunidade aqui pra vocês que tá vindo aqui em Braga conhecer Braga, vocês galera, tem que passar aqui no restaurante Grato esse restaurante que fica aqui em Braga, faz comida típica do Brasil né? e vocês galera, não tem noção de como é bom aqui esse ambiente e o tratamento também tem o tapete vermelho pra você entrar aqui no estabelecimento aos fins de semana, sexta, sábado e domingo aqui ó, champanhe pra quem for vir aqui nesse restaurante, grato restaurante brasileiro, tem aqui a recepção quando tiver muito cheio né? o pessoal sentar, ficar à vontade, a champanhe aqui pra servir os convidados né? quando tiver muita gente e pra tiver esperando, tem a champanhe ali galera, pra poder apreciar né? aqui o restaurante e esse aqui é o espaço deles galera hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês um lugar bem aconchegante decorado galera, o pessoal ali almoçando vou estar mostrando aqui pra vocês a emenda, o menu do restaurante que já começa com as entradas pessoal a gente comeu esses dadinhos de tapioca aqui galera, 5 euros, 8 unidades queijo brie ó, tem todas as entradas né? pra vocês verem aqui virando no outro lado tem as bebidas, alcoólicas, não alcoólicas é um restaurante diversificado pessoal, pratos principais eu pedi essa super, essa picanha super prêmio ó, 12 euros muito bom, dois pedaços generosos e vale muito a pena tem todos esses outros pratos, 12, maioria 12 euros e aqui por final tem a porção galera, porçãozinha de arroz, couve refogada batata rústica, farofa de manteiga e olha só o preço, preço muito bacana também é isso aí pessoal, comida brasileira com muito sabor isso é o que importa galera, fica localizado aqui na Praça Paulo Vidal, número 25 Braga esse aqui é o contato deles, tá bom? e esse é o restaurante que eu indico, primeira vez vindo aqui em Braga visitando esse restaurante aqui comida típica né, do Brasil, tem picanha tem escondidinho de carne seca, esse que é o espaço deles e o que eu achei interessante galera, são essas carnes aqui que eles mesmos fazem marca própria deles, carne seca, avácuo, picanha galera, picanha tá, verdadeiro charco bovino ó, olha só que belezura esse aqui é o espaço deles, bem gostoso, aconchegante para você vir com a família aí poder almoçar, uma comida maravilhosa, saborosa, a gente já acabamos de almoçar aqui e é excelente, espetacular esse local aqui, bem aconchegante, vale muito a pena vir aqui vim aqui aproveitar né galera Bom galera, estou aqui com a Cléoma, a dona aqui do Grato né, e aí Cléoma, o que você diz aí para os inscritos? Aliás, eu vim através do Tio Michael, quem segue aí no canal, a maioria de vocês deve conhecer o Tio Michael do Portugal Diário ele sempre vem aqui né, com a esposa dele, o Tio Michael e a Sueli, eles são filhos do coração É muito bom E a nossa paixão, e quem for do Leandro, do Tio Michael, vem aqui ver a gente e vocês vão gostar, muita coisa boa brasileira Isso eu posso comprovar galera, porque vocês sabem, a gente sempre, eu e minha esposa sempre seguimos o Tio Michael e vi a vontade da gente vir conhecer Braga, é a primeira vez a gente em Braga e o primeiro lugar que a gente veio almoçar foi aqui no restaurante, no Grato Restaurante porque pelas indicações deles, atendimento super 10, comida boa, brasileira, com sabor, é aqui no Grato É isso aí, vem pro Grato 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 Vem pro Grato